Música 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 Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que tu me atendeste A beleza que existe A beleza que não é só minha E a quem passa sozinho Ah, por que tu me atendeste E quando ela passe por mim O mundo entende e se enche de graça E fica mais livre Por causa do amor Amor Música 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 Música